Boa tarde, meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem os leilão mais foda da internet. Cês tá ligado que hoje é só CD, né? Só da Alice. Ó, da Alice, ó aí o Megadeth aí, ó. Ó aí o Bruce Ediex, ó. Vambora lá, moçada, o que vai rolar hoje? Vai manjando aí, ó. Da Alice, Megadeth, maravilhoso. Pink Floyd, olha isso aí, ó. Pink Floyd, olha o Ira. Diz que é raro do Ira, ó. Aproveita, hein? Rage, tá dando reflexo levantar aqui, galera, ó. Rage, maravilhoso, né? Ó, Malevolent Creation, muito tempo não aparece, hein? Treat, da Alice, é bom pra bater com pau. Esse aqui, galera, eu nunca vi em CD, viu? Esse aqui só em vinil, ó. Portadão, da Alice. Ó, da Alice, vai ser bom, hein? Savatejo, ó, maravilhoso, galera, ó. Mais um do Savatejo, esse aqui é raro, viu? Vocês aproveitam. Só de um duplo de dois, ó. Só que é só dois discos, é um... Na verdade, é o seguinte. É dois discos em um, né? Na verdade, né? Ó, Avantaze, ó. Muita coisa diferente hoje, ó. Arc Hermedale, esse é bom pra bater com pau. Ó o Kiss aí, ó. Disco dois. Esse aqui eu acho que é bootleg, viu, galera? Tem dois, ó. Dois do Kiss. Esse aqui é duplo de dois, viu? Vocês ficam durmoçados, ó. O Iplash, ó. Maravilhoso. Da Alice. Arc Enemy, ó. Maravilha. Vai ser bom, hein? Mais um Sodom. O Sodom aí, ó. Dois disques em um, ó. Maravilhoso. Ah, da Alice, ó. The Commitments. Ah, da Alice. Vai ser bom. Na Palm Death. Muito tempo que não aparece, ó. Vocês ficam durmoçados, que hoje o bicho vai pegar, ó. Municipal West. Ah, da Alice. Stone Temple Pilots. Maravilhoso, ó. Esse aqui também é dois em um, ó. Maravilhoso, ó. Ó. Evil. Esse aqui é Black Sabah, galera. Pera aí. É, esse aqui é Black Sabah. Eu não sei se é atributo, galera. Depois tem que ver, viu? Esse aqui é raro. Nunca vi isso no mercado, ó. Então vocês ficam duros aí, que esse aqui eu quero ver uma briga, viu? Bora lá, ó. Gameray. Da Alice. Ao vivo. Maravilhoso. Ó o Offspring aí, ó. Ó a Alice americana, hein. Ó. The Robert Cray Band. Maravilhoso, hein. Blues. Show de bola. Getrutal. Aí a galera que tá colecionando, ó. Vocês ficam durmoçados, que hoje o bicho vai pegar, ó. Mais um Getrutal. Nossa Senhora Desperpétuo Socorro. Esse aqui é bom demais, galera. Ó. Six Feet Under. Maravilhoso. Ah, esse aqui, galera, ó. Cover do Incid C, viu? Só musicão, ó. Da Alessa. Titã Single, domingo, ó. E um nacional aqui, ó. Zeca Baleiro. Eu sei que vocês gostam. Não adianta falar que não gostam, que eu sei que sempre vem. Esse aqui é bom. Continuando, moçada. Não acabou, não. O bicho vai pegar hoje. Continuando, ó. Bruce Dixon, maravilhoso. Bon Jovo, lacrado, cheiroso. Ó, da Alessa. Nirvana, lacradinho, cheiroso, ó. Mais um dos Six Feet Under. Maravilhoso, galera, ó. The Beat Boys. Da Alessa. Bó pra bater com o pau. Ó, mais um dos Beatles raros. Nunca vi em vinil, galera, ó. Aliás, nunca vi em CD. Só em vinil, viu? Portado. Ó, Wizard. Maravilhoso. Da Alessa. Tears for Fears. Difícil de achar esse, ó. Ó, da Alessa, ó. Meat Puppets. Da Alessa. Bão pra bater com o pau, ó. Dark Angel. Esse aqui é clássico, viu? Maravilhoso. Nossa Senhora das Perpétuas. Socorro. Olha esse aqui, galera, ó. Box Indie, dois CD. E livreto Pink Floyd Uma Guma. Maravilhoso, galera, ó. Não sei se fica durmo assim. Não pode perder não, viu? Colecionador. Fica durmo aí, moçada. Ó. E CDC. High Voltage. Maravilhoso. Lacradinho do de Porpo. Cheiroso. Aí, ó. Da Alessa, ó. E a de Gai tava sumido também, ó. Esse aqui vem um livretozinho, galera, ó. Da Alessa, viu? Ó. Livrinho, ó. Livrinho de historinha. Da Alessa. E o CDzinho, viu, galera? Rapizóide Lacrado e Cheiroso. Mais um. Rapizóide of Fire, ó. Pra ser raro, hein? Ó ele aí, ó. Ó ele aí, ó. Pô, o Stanley do Kiss, ó. Descasso. Fica durmoçada. Mais um do Edgai. Tava sumido esse povo, né? Agora apareceu. Eu sei que vocês gostam desse véizinho aqui, ó. Por isso que eu pus ele, ó. Todo que aparece, vende. Cês compram, cês gostam. Eu sei que cês gostam. Não é rock, não. Mas eu sei que cês gostam. E tem só as topas aí, ó. Ó a Daliça do véizinho, hein? Continuando, ó. Metálica. Bão pra bater com pau. Maravilhoso. Mais um do Rapizóide, ó. Diferente esse, hein? Bonitão, ó. Daliça. Maravilhoso. Mais um do Avantese, ó. Cês ficam doidos, moçada. Cês sabem o que cês acham. Cês acham. Cês aqui é só aqui, né? Fica uma ramixaria e depois dá zebra, ó. Hammerfall maravilhoso. Scorpions. Esse aqui, cês sabem que ele é bruto, né? Acústica. Esse aqui eu acho que é corquestra, não é, galera? Eu sei que ele é acústico. Ele é muito bom. Xamã. Ó, galera. Fica durmoçada. Ó, Pink Floyd. Não, esse aqui é o Roger Waters, né? Deixa eu ver. Roger Waters. Daliça. Ó, Daliça. Continua. Nossa Senhora das Perpétuas. Ó, isso aqui, galera. Halloween. Deixa eu ver se é importado. Ó, galera. É nacionalzão ainda, ó. Cês ficam duros. Isso aqui é bruto, viu? Ó, mais um do Pink Floyd. Fica durmoçada. How Seixas, ó. Difícil de achar esse aqui em vinil e CD, viu? Fica durmoçada. Mais um do Avanteza. Pra vocês fazerem cabelo, barba e bigode, ó. Comprar os três, viu? E pra fechar, ó. Tom Angel Triper. Beleza, galera? Então vamos começar o oito horas sem chororô. Chororô. Não tem saudão. Saldão, eu vi que cês não gostam. O saudão lá ninguém compra. Então agora vai ter saudão mais não, viu, galera? Ó, sai daliça, ó. Fica durmoçada. Vamos embora que hoje o bicho vai pegar. Oito horas. Não esquece, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.